O vídeo de hoje é de resultados e eu vou mostrar pra você na tela do meu celular o ganho de R$ 539 num dia trabalhando online, isso mesmo, trabalhando pela internet com marketing de afiliados. Então, vem comigo! Meu nome é Carla Amaral e você está no canal Resolvi Empreender. E no vídeo de hoje eu decidi mostrar o resultado que eu tive num dia dessa semana com um ganho de R$ 539 trabalhando pela internet, é isso mesmo. E a venda veio do Instagram. Quem disse que Instagram não é bom pra negócios, hein? Essa é uma grande oportunidade. No marketing de afiliados eu tenho a oportunidade de ter uma estrutura online onde eu consigo gerar renda de diversas fontes da internet. E esse dia em especial foi muito bom pra mim porque o meu primeiro ganho, a minha primeira venda foi lá em fevereiro desse ano onde eu ganho uma comissão de menos de R$ 15,00 e hoje eu posso mostrar, em agosto, estamos em agosto, o ganho de um dia de R$ 539,00. Você tem noção do que é isso? E assim, pode ser que pra você não seja um ganho, nossa, muito top, né? Não é um ganho top afiliado. Mas, se você parar pra pensar, isso é muito significativo. Porque quando a gente pode sentir essa experiência, né? É muito bom. Você sabe que você tá no caminho certo. Você sabe que o negócio dá certo, né? Eu, particularmente, não gosto de ficar colocando, assim, resultados a todo momento. Porque eu acho que isso, às vezes, até é frustrante pra quem ainda não conseguiu ter bons resultados na internet. Mas, em contrapartida, eu acho legal, vez ou outra, mostrar, sim, os resultados. Porque isso também dá um gás pras pessoas verem que o negócio funciona, que dá certo. E se deu certo pra mim, por que não vai dar certo pra você, né? Eu sempre, sempre acreditei nisso. Que se deu certo pro outro, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, quando eu entrei nesse marketing de afiliados, eu já entrei com essa mentalidade. De sempre crescer, aos poucos, crendo que eu posso alcançar resultados tão bons quanto vários top afiliados. O negócio é trabalhar duro, não desistir, entregar conteúdo de qualidade, entregar valor pras pessoas. E aí, o resultado vem. Então, vamos pra tela do celular que eu vou te mostrar como, né? Aparece a comissão aí no app da Eduz. Essa foi a venda que eu fiz na plataforma Eduz. Então, bora lá! Então, eu estou aqui no app da Eduz. E aqui no app da Eduz, mostra o ganho que veio direto do direct do Instagram. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Que esse vídeo, ele tenha te dado um gás pra você saber que o resultado, às vezes, é demorado. É! Meu projeto entrou, né? No ar em dezembro. Em fevereiro, eu já tive o primeiro resultado. E desde então, todos os meses, eu fiz vendas. E olha só, em agosto, como foi essa comissão. E pode chegar a ser isso todos os dias. Eu tenho, né? Colegas do ramo que ganha isso por dia. Faz as contas quanto que isso dá no mês. Então, não é impossível, né? Você precisa estudar, se dedicar, trabalhar duro, que dá certo. E aí, eu vou deixar aqui na descrição o link do treinamento que eu fiz. Que me ensinou todo o passo a passo pra eu poder montar, né? A minha estrutura do zero. Eu não sabia nada de montar blog. Instagram, nem mexia no Instagram, gente. Não mexia. E o Alex Vargas, ele é um professor incrível. É o curso mais completo que eu já fiz até hoje sobre marketing digital. E eu tenho certeza que se você tem essa vontade de trabalhar online, eu não sei qual é especificamente a sua necessidade. De, de repente, estar mais próximo da família. De poder trabalhar em qualquer lugar aqui do Brasil ou do mundo. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas, se você tem essa vontade de trabalhar pela internet, é possível. Só que você precisa estudar. Estudar e trabalhar duro. Porque não é um dinheiro fácil. Não é assim, né? A gente tem uma estrutura de negócio pra longo prazo. Não é uma vendinha aqui, uma vendinha ali que a gente quer. A gente quer ter um negócio online próspero, duradouro. E pra isso, né? Eu coloquei na minha mente que eu precisava estudar. Assim como eu paguei já pra faculdade, já paguei pra estudar inglês. É a mesma coisa. E esse curso, Fórmula Negócio Online, foi o que foi o meu ponto de partida pra conseguir atuar nesse mercado online. E eu não me arrependo nenhum momento. Pelo contrário, eu indico de boca cheia. E eu tenho certeza que você vai amar também fazer esse curso. E é claro que adquirindo comigo, você tem os meus bônus que você pode conhecer aqui também no link da descrição, tá certo? Então, eu te espero num próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau.